Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andaril e no vídeo de hoje eu vou fazer mais uma aventura de Subnáutica, galera. Dessa vez, vamos que vamos dar continuidade a nossa saga molhada, a saga aquática. E galera, é o seguinte, no vídeo passado, se vocês não viram, vejam, exploramos a ilha, aquela ilha flutuante que fica ao sul da nossa grande nave, que explodiu. E a gente achou muita coisa, inclusive muita coisa de comida, de plantação. Inclusive, na volta, encontramos o fragmento de recarregador de bateria, de celular, sei lá o que for que você for usar. Enfim, vamos que vamos, cara. Vamos preparar a nossa base, vamos dar uma melhorada nela. Ela está precisando de uma atenção, já tem vários e vários episódios que a gente está só cuidando de fragmento, cuidando de submarino e deixando ela um pouco de lado. Fizemos algumas coisas nela aqui, mas ela está precisando de uma atenção, ela está carente. Ela vai falar para mim, poxa Andaril, eu estou meio chateado com você. Eu falei, por quê? Não, porque nos últimos vídeos você nem me deu atenção, sabe? Só me encheu de coisa aqui, coisa mecânica, botou uma bola no meio da minha base, botou coisa encostada em mim. Eu não estou gostando, botou uma planta. Eu falei, tá, tudo bem. Vou falar com a galera, no vídeo seguinte eu vou dar atenção para você e aqui estamos. Vamos que vamos, galera. Está gostando da série? Deixa o teu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal para estar sempre acompanhando nossos vídeos e lives. E vamos que vamos, eu estou com sede. Agora que eu vi, bebe uma porra d'água logo, bebi água. Ok, agora temos de comer comida. Bebe uma comida. Beleza, galera, é o seguinte. Estamos aqui. O que nós temos já na base para poder ficar ciente? Vamos mostrar de fora para vocês. A gente tem uma sala redonda, um corredor e uma fundação apenas. Dois placas solares e um bio-reactor que dá energia, 200 no total. Temos um armário aqui, um fabricador para cá, um armáriozinho aqui, um armário de parede, dois armários de parede e uma motion station, tá? E um communication relay, que não serve a porra nenhuma. Você não consegue falar com ninguém, ninguém me resgata nessa parada. Cara, eu estou com medo, quero botar para casa. E um bio-reactor, ok? Então vamos lá. Eu estava com umas ideias aí, muito louca, de fazer isso aqui. Cara, olha só, vou expandir a casa. Está na hora de expandir. Deixa eu criar logo um painel solar aqui para poder dar energia para a gente. Preciso de quartzo agora para o painel solar. Vamos pegar o quartzo, alguns quartzo e fazer a nossa querida placa, duas placas solares a mais aqui para poder dar pé. Vamos lá. Placa solar. Pum. Bota em cima, que é o melhor lugar de todos. Bota uma aqui. Constrói. Terceira placa solar. Maravilha. Agora eu vou botar na nossa direção. Vai que o sol está se pondo ou está nascendo nesse lado aqui, eu não sei. Não sei. E vamos ver. Maravilha, galera. Quatro placas solares. Agora teremos mais energia na nossa base. Deixa eu voltar aqui para ver se mudou alguma coisa. 300. Legal. Cada placa solar tem 50. Ok. Então somos quatro. Ok. Maravilha. Beleza. Isso aqui consome luz para caramba, cara. Esse negocinho de filtrar água. Tá? Ok. Vamos lá. Vamos seguir agora e vamos fazer, cara. O que eu estava querendo fazer há um tempo já. Que é o nosso. Beleza. Agora vamos fazer alguns corredores. Algumas salas a mais para a nossa base. Deixa eu jogar fora o que eu não vou precisar aqui. Que é o sal. Eu estou ligado que eu não vou precisar agora. Nem aço de mushroom. Ok. Nem carne podre aqui. Não sei nem o que eu estou guardando isso. E vamos pegar agora o quarto. Ok. Vamos pegar agora mais titânio. Ok. Vamos seguindo agora. Eu só não sei se esse multipurpose room dá para fazer um ligado no outro colado. Eu acho que dá. Dá sim. Dá sim. Dá sim. Tá beleza. Vamos fazer o multipurpose room um lado do outro. Para aumentar o número de salas. Aumenta. Cola. Por que você não cola nele, cara? Ah, é assim. Fica retinho aí. E vamos que vamos. Vamos fazer mais um quarto de multipurpose propósitos. Fechado. Um quartinho bonitinho. Esse quarto, cara. O que ele vai ser? Ele vai ser o quarto da comida. Pois é. É o quarto que a gente vai fazer. O aquário e as plantações para poder gerar. Olha a água. Que maravilha. Estava precisando. Ok. Consumimos energia ao fazer esse quarto. E o que a gente vai fazer agora? Esse quarto, como eu falei, vai ser o quarto da comida. Estou precisando fazer um aquário. Fazer um aquário aqui. Vamos fazer uma parede viva. Vamos fazer umas paredes vivas aqui de planta. Eu não faço ideia. Para que você é essa living wall? Para porra nenhuma. Por que eu fiz isso? Isso é planta. Isso é planta em cima da planta. Vamos pegar essa Chinese potato. Rotten smell marbling. Ok. Vamos pegar essas sementes aqui e vamos tacar nela. Ah, eu comi a porra da semente. Só de sacanagem, cara. Ah. Ah, não era semente. Era comida. Ok. Caramba, cara. Agora que eu vi que eu comi essa parada podre. Estou quase morrendo. Meu Deus. Deu menos 20 de comida. Cacete. Adairi. Ele não morre agora. Como é isso aqui? Como é isso aqui que a gente plantou no vídeo passado? Melão. Ah, o melão me salvou, cara. Vamos plantar mais um melão aqui, então. Enquanto isso. Ah, eu comi de novo. Deixa de ser burro, cara. Ah, direito do mouse. Não esquerdo. Ai, meu Deus do céu. Tem comida aqui para mim? Tem comida aqui para mim? Não. Não tem comida para mim. Caraca, cara. Não vou morrer agora, não. Morre agora, não. Calma aí. Abre isso aqui. Não tem comida, cara. Não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Vai. Sai em busca de comida, Darílio. Está ferrado, cara. Você se ferrou agora, Darílio. Não acredito nisso. Recarrega. Bota a bateria mais forte. E vamos pescar. Vamos pescar, cara. Você não vai morrer agora, não, meu irmão. Hoje não é dia de você morrer aqui no jogo, cara. Ainda mais com fome. Tem que fazer logo o aquário. Por isso que eu estou falando, galera. Que eu tenho que achar logo algum meio de me alimentar. Sem ficar morrendo o tempo todo. Cadê os peixes daqui, meus irmãos? Peixinhos. Aqui, tem um aqui. Vem, 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 vem. Vem, olhudo. Isso. Quero mais. Com zero por cento, já vou perder vida já, cara. Não posso perder vida assim. Ai. Estou tomando porrada. Estou fome. Comida. Sal. Sal. Isso. Comida com sal para poder comer mais. Ah. Ah. Que maravilha. Comi. Comi, mas vou precisar comer mais. Deixa eu pegar minhas sementes aqui que eu não peguei. Vamos pegar isso aqui, cara. Eu não sei se vale a pena, se não vale a pena. Só sei que nada sei, cara. Eu estou descobrindo tudo com vocês, gente. Eu estou descobrindo tudo. Eu não sei nem plantar no mundo do oceano, cara. Não é fácil. Vamos ver se planta aqui. Pô, aqui não planta, cara. Isso aqui não é planta, não. Isso aqui não serve para nada. Tudo bem. Tudo bem. Já sei. Vamos fazer um aquário para botar esses peixes muito loucos. Vem, aquário. Vem para mim. Preciso de vidro para fazer ele. Ok. Tudo bem. Fazemos os vidros. Aquário. Botar no meio da sala? Assim. Esteticamente é bonito, né, cara? Vamos ver se vai ser funcionalmente útil. É redundante. Tudo bem. Ó. Beleza, aquário. É para jogar os bichinhos dentro? É isso? Pega o peixe e joga aqui? A gente pega ele depois e come? Deve ser. Vamos lá caçar. Vem, peixada. Vem, peixada. Vamos fazer um aquário bonito. Caraca, estou feliz. Georgia Beans. Eu gosto de você, Georgia Beans. Mais um aqui. Boomerang, vem. Vem, Boomerang. Ok, eu quero mais. Uou! O vulcão chorou do meu lado. Está louco? O que ele corta? Eu nunca descobri. Ah, esse aqui. O olhudo. O olhudo é bom. Vou pegar mais aqui para se reproduzir. Será que eles se reproduzem? Será que eles se reproduzem, cara? Se eu botar mais de uma espécie? Tipo a Arca de Noé, sabe? A parada bem louca, assim. Estou me sentindo Noé. A barra tem que ser maior, eu acho. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui agora. Vamos descobrir se esse aquário serve para alguma coisa ou não. Vamos ver se é para jogar o peixe. Hã? É isso mesmo? Dois Boomerang. Que bonito, cara. E agora? O que eu faço? É só comer? Eles se reproduzem? Estou me sentindo um Noé. Reproduzem suas criaturas g-venas de outro mundo. Vai. Agora bota esse jaja beans para transar com o outro aqui. E agora? Agora deixa assim, né? Aí quando eu quiser é só vir aqui e come. Pega eles. É isso aqui, galera? Eu acho que sim. Vamos ver se vai aumentar. Tudo com o seu tempo. Ok. Deixa eles ali. Agora vamos lá fazer mais uma plantação indoor ground band. Vamos fazer aqui, assim, ó. Uma plantaçãozinha muito louca, galera. Indoor. É isso mesmo. Sem sol mesmo. Plantaremos pink cap. Spectralalal. Isso dá para comer? Pô, eu não sei, cara. Você pode comer isso. Eu juro que eu não sei se pode comer isso. Mas eu estou plantando. Ok. Eu estou tentando, galera. Eu estou tentando. Estou me sentindo perdido em Marte. Mais uma água? É sal. Preciso de água, tá? Faz essa água para mim, máquina. Trabalho a meu favor. Em breve não precisaremos nos preocupar com comida e água. Teremos na nossa base. Só precisaremos nos preocupar em fazer submarinos cada vez maiores. E explorar esse mundo devastador que tenta nos comer a cada dia que passa. Criatura de ovo. Dá para botar criatura de ovo aqui dentro, cara? Mentira. Deixa eu ver. Tira dois peixinhos e bota ovo de criatura. Não dá para botar. Ah, já sei, cara. O ovo da criatura está com cara de cê-sabe o quê? Isso aqui, olha. Alien Containment. Provém condições ótimas para flora e fauna. Ah, que maravilhoso. Olha isso. Eu tenho que fazer outra base para ele, cara. Ele é gigante. Ele é gigante. Mas calma. Vamos focar nas nossas comidas. Ok, galera. Agora vamos fazer mais uma plantação aqui do lado. Plant Pod. Bota mais um vasinho aqui assim, nesse canto. Pô, eu não tenho mais planta para botar, cara. Eu não acredito nisso. Tá, bota mais uma vasinha aqui do lado bonito. Pum. Vários vasos aqui. Temos comida aqui saindo do forno. Do aquário, quer dizer, plantas que precisam ser plantadas. Eu não tenho mais semente de terra firme, cara. Eu estou achando que eu vou ter que voltar naquele maldito lugar. Aquela ilha flutuante para catar mais planta para mim, cara. Eu não acredito nisso. Essa vida de fazendeiro está acabando comigo. Mas tudo bem. Expandimos ali a base. Temos plantas ali para comer. Peixe ali para comer, por enquanto. Eu espero que sim. Ah, já entendi, cara. Se eles não se reproduzem no aquário, pelo menos eles não apodrecem. Tá bom, é tipo um compartimento para manter. Vamos expandir a base, cara. Vamos expandir a base. Vamos lá para fora. Agora, meus irmãos, olha o que eu vou fazer para vocês aqui. Um corredor de vidro bonito. Prepara o corredor. Ah, preciso de vidro. Vai, volta lá e pega mais. Vamos lá. Preparar esse vidro em 3, 2, 1 e sair no corredor. De vidro. Que bonito, cara. Agora vamos lá fazer mais uma sala de uso. E vamos botar esse alho ali dentro para nascer, cara. Esse alho containment. Preparando em 3, 2, 1. Oh, caramba. Opa, calma. Cara, ela está meio que pengando. Parece que ela vai cair. Saiu uma água. Uh. Água, planeta Terra. Água, planeta Tchan Tchan. Precisamos de vidro para fazer esse alien container. Olha esse corredor que bonito. Eu tenho material para fazer vidro? Tenho, sim, senhor. Para fazer o alien container, precisamos de... Hum, mais 2. Tá bom. Pega mais 2. Eu estou ficando com fome de novo. Oh, bicho infaminto do cacete, cara. Não aguento mais ter que ficar comendo toda hora, cara. Não aguento mais. Eu quero ter comida aqui para mim. Vamos ter que caçar mais quartzo para fazer vidro, galera. Estamos falando sem quartzo. Calma, bichinho. Eu preciso encontrar quartzo aqui, tá? Jacaré. Vamos fazer uma amizade aí? Vamos? Vamos fazer uma amizade? Vamos fazer uma amizadezinha bonita? Panel solar, fragmenta, titânio. Vai, pega. Pega aqui antes do bichão. Descobri que vocês falaram nos comentários, cara, que eu só tacar um peixinho para ele e ele vira meu amigo. Tudo bem. Tem um ovo dele aqui? Não, ele não vai se suportar com isso. Ok, eu não vi o jacaré por aqui. Tá de boa. Ah, vocês querem virar comida? Vem, virar comida. Pula e desce. Vem. Você é meu. Você já era. Eu sou um golfinho, pô. Eu sou um golfinho, pô. Tá ficando de noite. Tô ficando com medo. Volta pra casa. Aqui. Esse aqui é água. Vem que você... Eu quero você. Vem que eu quero vocês todos. Que que é isso? Peidando. Sai pra lá, bichão. Não, achei quartzo, mas achei comida. Jacarezão, sou teu amigo. Toma aqui um peixinho pra você. Tá? Toma. 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 Eu dei um peixinho pra você. Eu dei um peixinho pra você. É pra você ser meu amigo. É pra você ser meu amigo. Não. 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 É você, velho, meu amigo, porra. Vou dar mais um. Ele não gostou desse peixe. Você quer bumerangue? Toma ele pra você. Eu joguei. Joguei? Não sei o que aconteceu. Ele fugiu. Me desistiu. Acho que eu fugi. Caralho, eu não consigo ser amigo dele, cara. É difícil fazer amigo. Jacarezão. Ah, quartzo. Olha, que bonito. Ah, sai. Sai, bicho de diabo. Desgraçado. Bate nele. Nossa, filha da mãe. Ah, bandido. O que você tinha aqui pra mim? Descobre. Pô, que sacanagem, bicho explosivo. Eu não consigo fazer amizade com ninguém. Pô. Vem. Vem, então. Vai me atacar? Ah, safado. Vai ficar gritando aí, pô. Deixa em paz, cacete de agulha. Voltamos à nossa base. Vamos comer essa pecharada toda. Deixa eu botar aqui no aquário alguns pra não estragar. É pra isso que serve aquário. Não é pra ser produzido. Beleza, meus irmãos. Então vamos fazer o restante do vidro que tava faltando. Comemos agora. Vamos catar vidro. Class. Sabe o que eu lembrei, pessoal? Além de ter que fazer esse negócio alien bizarro, achar vidro, a gente também precisa fazer baterias pro nosso Seaglide, pra tudo que a gente precisa. Preciso fazer também, cara. O nosso recarregador de bateria, cara. Pra poder ficar sempre com bateria. Deixa eu ver o que precisa. Copyright e computer chip. Pega o cobre. Faz o fio. Precisamos agora do nosso computer chip. Precisaremos de table core sample e silver ore. Vou fazer uma Intel aqui, uma i7 bolada. E fazer nessa outra sala aqui do lado o nosso recarregador de bateria, cara. Pô, que delícia. Ele é pequenininho. Ele fica na parede. Ele é esperto. Aqui na entrada, aqui, pra gente sempre ter um acesso fácil. Pimba! Carregador de bateria. Bota aí. Plug o celular aí. Plug aí na telinha. E vamos nessa. Cadê? Onde é que eu boto a bateria? Ah, é só Power Cell? É. Olha, ele carrega mais rápido do que meu celular. Uau! Só Power Cell. Tudo bem, gente. Tá bom. É nada que nada. Não é verdade? Beleza, galera. Vamos lá procurar mais quartzo. Porque vamos precisar de mais vidro. Estamos envolvendo nossa base. Vamos agora fazer um alien aquário, que eu não faço ideia do que seja isso. Pra crescer um alien ali dentro, firme e forte. Ele vai salvar a gente. Ele vai ser nosso quardinha. Será que pode ser? Não sei. Vamos aqui no fundão. Cara, essa parte aqui me deixa com muito medo, velho. Cara, a bateria desse negócio acaba muito rápido, cara. É muito rápido mesmo. Ah, tubarão! Ah, tubarão! Sai, tubarão! Cacete! Ah, meu Deus, ele está ali atrás de mim. Foda nele. Corta aqui, cacete! Ah, meu Deus do céu! Que medo do caralho! Sai, cacete! Porque eu só queria quatro. Eu não queria nada com você, cara. Ah, vamos em frente, meu irmão. Esse tubarão me assusta pra caralho, velho. Eu vou pegar meu submarino. Eu sou idiota. Por que eu não estou usando submarino? Pra ter essa porra. Vamos lá. Vamos achar o submarino. Vamos fazer direito? Vamos fazer direito. Vamos com o submarino. Vamos com o submarino. Box done. Vambora. Vamos lá. Bem-vindo, capitão. Obrigado. Vamos procurar esses quartos, os bichos loucos, piruleta. Vamos descer onde tem aquele tubarão, que eu sei que ali tem coisa boa. Tubarãozão. Estou te vendo ali também, safado. Tu não me assusta mais enquanto eu estou nessa nave muito grande, muito gostosa, muito boa. Opa, minha nave. Vou chamar do que eu quiser, tá? Não, vem me recriminar. Ela é grande, boa e gostosa sim. Pra mim. Pra mim é. Os bichos muito loucos aparecendo agora. Opa! Opa! Tem um braço aqui, meu irmão. Você está vendo um braço ali? Vai aprender, é? Deixa eu ver. Bateria charge fragment. Carregador de bateria. Ah, eu tinha de power cell. Agora eu preciso disso aqui. Pra nossa bateriazinha. Que maravilha, cara. Então existe a opção de recarregar a bateriazinha. O que é isso aqui? Pedra? Calma, fica aí, tá? Fica de boa aí, meu irmão. Ah! Fica não! Fica não! Entra, entra, porra! Entra, porra! Caralho, tubarão! Eu não me assusto com ele, cara. Eu me assusto com o barulho que ele faz. Bater no meu casco, porra. Tá maluco? Esses peixes estão batendo em mim? Temos alguma coisa pra cá? Tem uma caverna mais funda do que isso, cara! Olha isso, meus irmãos! Olha que lugar bonito. O que que isso faz? Olha que lugar lindo, cara! O que que é isso? Tem um olho aqui. Acho que não tá canão, né? Deixa eu sair pra descobrir. Dá pra sair pra descobrir? Road Cradle. O que que isso faz, caraca? Eu não sei o que que isso faz. Dá pra quebrar com a faca? Peguei semente de Road Cradle. Não sei pra que serve isso, tá? Não vou guardar. Pode ser importante. Tá no fundo tão bem guardado que eu não sei. Sai pra lá, tubarão, maldito! Eu não quero você aqui mais comigo, cacete! Eu não quero papo contigo! Não, não adianta ficar mordendo, não. Porque não tem nada a ver com você, tá? A gente não combina. Não adianta insistir que eu não te amo. Não adianta, cara! Não te amo, pô! Não gosto, a boca brilhosa aí. Não gosto. Caramba, cara. Tô achando muito fragmento. Bateria Charger! Isso! Isso! Ai, bateu piranha! Porra, piranha maldita! Porra, cara! Tem até piranha nessa parada, velho! Deixa em paz! Isso aqui é o fragmento. Agora, vai! Ai, ai, ai! Bate mesmo, ela bate mesmo! Ela bate mesmo, essa piranha! Ai, filha da mãe! Ah, filha de mamãe! Pô, vocês são bandidos, né? Não deixa em paz, em nenhum momento. Ai, bati com a nave! Ai, meu Deus, a vida dela tem 77%! Não acredito nisso, cara! Não machuca ela, não! Vou pegar na marra. Eles ficam mesmo, né, cercando, né? Tem até piranha agora pra poder atrapalhar. Fica parado, finge que eles não estão aqui. Agora, 3, 2, 1... E vai! Beleza, peguei uma. Peguei uma. Vai embora, peixão! Vai embora! Tem outra ali, cara! Tenho certeza que tem outra aqui. Que essa é outra. Vai embora, tá? Vai embora, isso! Vai embora! Isso! Pega o peixe! Pega o peixe e vai embora! Pegarei ele pra cacete! Vai embora! É bateria! É bateria! Vai! 3, 2, 1... Vamos! Peguei! Tchau pra vocês! Volta pra base, cara! Já deu pra fazer bateria. Agora eu posso usar o Seaglide tranquilamente. Sem ficar gastando a bateria do nosso Seamoth. Agora tá aparecendo quartzo pra caramba perto da nossa base. Antigamente não tava tendo, pô. Brincadeira, cara. Tudo bem. Vamos lá, pegar. Pega um aqui. Pega outro aqui. Tudo bem. Eu acho que dá pra fazer o observatório do Alien agora. Beleza, galera? Vamos fazer o nosso Alien Containment sendo criada. Em 3, 2, 1... E criamos nosso Alien Containment. Galera, olha isso. Que irado. Olha que irado. Sabe pra que serve isso? Aqui que eu acredito que seja o lugar pros peixes se reprocriarem. Aqui é o lugar com lugares pra botar ovos, etc e tal. Vamos botar alguma coisa aqui dentro? Ah, já sei. Eles falaram que tem que ter o hatch. Tem que ter uma entradinha aqui em cima, cara. Vamos lá fazer essa entradinha. Porque você não pode simplesmente chegar lá sem um acesso normal. Tem que fazer uma entradinha muito louca por cima. Já vamos levar ovo. Ah, vamos levar essa espécie de peixe. Vamos levar os peixes que estão aqui no aquário. Vamos levar esses dois aqui. Airsec. Vamos levar esses dois aqui pra se reproduzir lá dentro. Dois peixes iguais se reproduzem. Ok. Maravilha. Agora vamos fazer o hatch. Vamos, vamos. Eu tô ansioso. Agora, o hatch eu posso botar em cima, né? Porque pelo que eu entendi, ele tá acessando em cima. Vai de cima? Como é que é? Ah, é dentro da base? Tem que fazer um hatch dentro dele? É isso? Ah, meu Deus. É por dentro. Ah, eu achei que era em cima. Eu fiquei nem louco. Ha! Vamos lá fazer. É nele, é nele. Caralho, que maneiro, gente. Dá pra fazer um acessozinho. Vamos fazer um acesso por trás aqui? Pra ficar estético. Lateral, lateral. Pra ficar legal. Pum. Plim. Feito. Que irada. Dá pra entrar. Use planter. Não, não é planta, não. Eu quero jogar o nosso peixe aqui dentro. Dropei. É dropar. Tem que jogar o peixe aqui dentro. Precisa de sobreviver. Joga o ovo também. É isso? Assim ele fica no habitat. É assim, né? Eu espero que seja assim, cara. Se você tem mais alguma dica, me dê dica. Pelo amor de Deus. Aqui, planter. Bota esse planter. Ah, botei o rug plant que eu achei lá atrás, cara. Ok, deixa os dois se reproduzirem aqui. Esses dois peppers. Bicho louco. Piruleta. Fica aí, tá? Fica aí, bichão. Que animal! Olha, galera. Que bonito. Ah, Leno. Estamos evoluindo nossa parte de alimentação. Aqui os peixes vão procriar. Assim eu espero. Vão dar 10 filhotinhos e vamos comer todos eles. Trata de fazer sexo, tá? E reproduzir mais filhotinhos pra eu comer todos vocês. Toda sua prole. Obrigado. Você quer avisar, né? Às vezes eu não entendo. Preciso pegar mais plantas terrestres e plantar nesses vasos. E aqui, pra dar alimento, eu tenho que ir lá na ilha buscar. Tenho que usar esse aquário aqui. Vou deixar esses peixes aqui pra não estragar. Ok. Fizemos a sensação de recarregar a bateria. Ok. Maravilha. Aprendemos como se faz o carregador de bateria. Se você tá gostando da série do Subnautica, deixa aquele like, cara. Escreva no comentário o que você tá achando. O que eu posso fazer no próximo vídeo. Vocês viram que no vídeo anterior eu fomos pra ele explorar. Fizemos o submarino. Estamos evoluindo nossa base. Fizemos mais coisa. Ah! Eu preciso colocar mais placa solar pra poder ficar com mais gás aqui nessa base. Eu sei que eu preciso. Sei que eu preciso pra poder dar mais energia pra esse tanto de coisas que eu estou implementando. Sugestões, cara, do que eu posso fazer na base pra aumentar ela. Sugestões que eu posso fazer nos próximos vídeos. O que eu posso fazer pra aprimorar o nosso conhecimento nesse mundo aquático, meus irmãos. Muito obrigado pela participação de vocês. Não se esqueça de deixar teu like. Se inscrever se você não for inscrito. E ativa a notificação, cara. E compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço. E ativa a notificação, cara.